Olá, está no ar o Inteiro Teor, a revista eletrônica do TRF da primeira região. Semanalmente vamos destacar decisões do tribunal e seus reflexos no dia a dia da população. Vamos falar também de qualidade de vida, meio ambiente e relacionamento no ambiente de trabalho. Em reportagens especiais vamos mostrar aspectos culturais, étnicos e sociais da imensa primeira região da Justiça Federal. No nosso programa de estreia vamos até Ilhéus conhecer a terra onde cresceu Jorge Amado e serviu de inspiração para tantos livros do autor. Em uma viagem cultural pelos caminhos da primeira região. Ele brincava muito nessa praça em frente ao Vesúvio, era o habitat natural, corria para o Cine Teatro de Ilhéus, nas matinês de domingo. Então tudo isso serviu de elemento para, digamos assim, a inspiração maior. No quadro Educação Corporativa você vai conhecer o planejamento estratégico que foi implantado na primeira região da Justiça Federal. Servidora consegue na Justiça reduzir a carga de horário de trabalho para acompanhar filho com síndrome de Dow. Então assim, eu não sei por quanto tempo eu vou ter. Eu sei que ele não vai deixar de ter síndrome, não vai deixar de precisar desses estímulos. Mas o tempo que eu consegui já foi muito importante para ele. No panorama, um giro pelas principais decisões das sessões e subseções judiciárias que integram a Justiça Federal da Primeira Região. Está no ar inteiro teor, o programa do TRF da Primeira Região. Servidora Pública consegue na Justiça reduzir a carga horária de trabalho para acompanhar filho com síndrome de Dow. Acompanhe na reportagem. Esta servidora pública sempre trabalhou o dia inteiro, mas a vida reservou uma surpresa para ela. Eneida se tornou mãe e o filho nasceu com síndrome de Dow. A partir daí, a rotina começou a mudar e as necessidades também. Quando a servidora voltou ao trabalho, o tempo ficou muito curto para conciliar as atividades do filho com o serviço. O estímulo diário mesmo é bem importante. A gente faz duas vezes por semana essa estimulação precoce e nos outros vezes por semana a gente faz as atividades nas clínicas. Que são a fisioterapia, a terapia ocupacional, a fono. E ainda tem que intercalar algumas vezes com algum exame que ele precisa fazer. Com tantas atividades de acompanhamento, trabalhar oito horas por dia se tornou complicado. Ela então entrou na justiça pedindo a redução da carga horária para oferecer todos os cuidados necessários ao desenvolvimento do filho. Era totalmente inviável. Eu estava apresentando atestado médico todos os dias. Eu não tenho como... Eu reposso o horário. Eu reposso que horas? De noite? De noite eu já preciso me organizar para a rotina do dia seguinte. Então, para fazer as atividades, realmente eu estava apresentando atestado. Eu fiquei dois meses apresentando atestado. Eneida conseguiu o que tanto queria. A carga horária passou de 40 para 20 horas semanais, ou seja, 4 horas por dia. A recorrente amparou o pedido principalmente no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e proteção à família. Já em primeira instância, o pedido da servidora foi atendido, mas com redução proporcional da remuneração. Ela recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pediu para que não houvesse redução remuneratória. E a solicitação foi aceita pelo desembargador federal, Neviton Guedes. Para a mãe, a decisão fez toda a diferença na vida do filho. Então, assim, eu não sei por quanto tempo eu vou ter. Eu sei que ele não vai deixar de ter síndrome e não vai deixar de precisar desses estímulos. Mas o tempo que eu consegui já foi muito importante para ele. A decisão do TRF da Primeira Região é válida somente para o caso de Eneida. Mas, de acordo com este juiz do trabalho, agora é possível iniciar um debate sobre o assunto. No entanto, ele lembra que ainda não existe lei específica que prevê a redução da carga horária para os pais de crianças com síndrome de Down. Então, a decisão foi construída a partir da invocação, por exemplo, de tratados internacionais incorporados ao nosso sistema jurídico, que tem como base e como valor fundamental a busca de inclusão e o reconhecimento de que o Estado tem uma responsabilidade importante nesse processo e, por outro lado, a própria dignidade da pessoa humana para se reconhecer um direito que não havia previsto de forma específica, formal e positivada na nossa legislação. Não tenho dúvida que se trata de uma decisão corajosa, muito bem construída, muito bem articulada e que implica num precedente importante na perspectiva de consolidação da dignidade da pessoa humana. Esta pediatra especialista em síndrome de Down afirma que o núcleo familiar é a base de tudo e as atividades de acompanhamento são realmente essenciais. Como a síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down, ela tem um atraso geral no desenvolvimento se ela não for estimulada precocemente, ela vai ficando para trás. Então, cada vez mais fica mais longe ela atingir aquele marco do desenvolvimento característico de uma criança típica e, por isso, precisa ser estimulada precocemente. Nas diversas áreas de fisioterapia, inicialmente, fonoaudiologia, que uma grande dificuldade do Down é na fala. Mas nem todas as famílias têm a oportunidade de fazer o acompanhamento ideal. Esta representante da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down diz que é possível perceber isso em muitos casos. São várias as famílias que têm um filho com deficiência e, em face da necessidade de trabalho, acabam negligenciando o cuidado necessário a esse filho. Não porque querem, mas pela inviabilidade mesmo de conciliar o trabalho com esse atendimento que é necessário às pessoas com deficiência em geral. Semanalmente, teremos a participação de professores e palestrantes da Universidade Corporativa do Tribunal. No programa de hoje, você vai saber um pouco mais sobre o planejamento estratégico desenvolvido no TRF da Primeira Região. Confira! O planejamento estratégico é uma ferramenta gerencial de grande importância nas organizações de todos os portes e de todos os setores. Ele nasceu lá nas organizações privadas, mas devido ao sucesso da sua implementação no setor privado, aliado à evolução da gestão da administração pública, que hoje se preocupa em entregar com eficiência um serviço de primeira qualidade aos cidadãos, essa ferramenta também começou a ser utilizada nas organizações públicas. E isso acontece porque um bom planejamento impulsiona a organização na direção certa, antecipando as ameaças e oferecendo um diagnóstico de oportunidades e de melhorias. Além disso, ele também nos garante uma continuidade administrativa, independentemente da alternância dos gestores. A Justiça Federal da Primeira Região adota formalmente o planejamento estratégico desde 2009. Sempre alinhada às diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho da Justiça Federal. E certamente, no dia em que nós conseguirmos implementar 100% das ações e dos projetos propostos do nosso planejamento estratégico, a sociedade terá uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva. O curso online Decifrando o Planejamento Estratégico oferecido pela nossa Universidade Corporativa para os servidores do Tribunal e das Sessões e Subseções Judiciárias da Primeira Região procura conscientizar os nossos servidores da importância dessa ferramenta gerencial aqui, na Justiça Federal. Nós acreditamos que a educação corporativa está intimamente ligada ao processo de aprendizagem organizacional e tem um papel importantíssimo na mudança da nossa cultura. Até um próximo encontro! Golpe contra seguro-desemprego é punido pela Justiça Federal. A gente volta já! Vamos agora a um giro pela Justiça Federal da Primeira Região, destacando as principais decisões das sessões e subseções judiciárias. A Justiça Federal do Pará determinou ao Governo do Estado que adote providências para melhorar o sistema carcerário do Pará. O juiz federal Rui Dias de Souza Filho, da 2ª Vara Federal, estabeleceu um prazo máximo de seis meses para o Governo Estadual comprovar as reformas realizadas nas unidades prisionais já existentes. Também determinou que, num prazo de 12 meses, abram 3 mil novas vagas com a construção de novas unidades. Para o magistrado, a ausência de recursos não é argumento, pois, de acordo com o Planejamento Orçamentário do Pará para 2014, já foi prevista a construção de novas unidades prisionais com a abertura de mais de 4 mil vagas, com disponibilidade de mais de 17 milhões de reais. O magistrado também determinou a promoção imediata de assistência à saúde dos presos. Rui Dias considera que os relatórios juntados aos autos pela OAB, acompanhados de fotos, demonstram que garantias constitucionais estão sendo negadas aos presos daquele Estado, a quem deve ser assegurado os direitos mais elementares para uma existência digna. Já a Justiça Federal do Piauí proibiu a empresa distribuidora de energia elétrica do Estado de interromper o serviço de fornecimento de energia em decorrência do não pagamento de suposto débito, em caso de perícia realizada de forma unilateral, sem o cumprimento da resolução da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Nos autos do processo, a OAB relatou que a Eletrobras Distribuição Piauí instalou um novo medidor na sede da ordem, substituindo o antigo, que foi levado pela concessionária. Depois da troca do medidor, a instituição passou a receber faturamentos incorretos com valores superiores a R$ 3 mil. Na medida em que a aferição da energia elétrica foi feita de forma unilateral, a Justiça Federal no Piauí determinou que a empresa fornecedora de energia se abstenha de interromper o serviço em decorrência do não pagamento do suposto débito e não efetue qualquer cobrança judicial ou extrajudicial do valor referido, bem como de eventuais juros e correções. Justiça mantém em condenação por estelionato imposta a acusado de receber seguro desemprego, enquanto ainda mantinha vínculo empregatício. Acompanhe na reportagem. Josilei trabalhou durante cinco anos em uma empresa de materiais de construção, mas foi demitida sem justa causa. Ficou sem emprego por aproximadamente cinco meses e se não fossem as parcelas recebidas do seguro desemprego, ela não sabe como iria se manter. Ia ser bem complicado. Acho que as crianças iam passar um pouco de necessidade. É importante sim. Não para a pessoa ficar acomodada os cinco meses, mas para se organizar mesmo. Até em outra empresa é bastante importante. O seguro desemprego é um direito do trabalhador, um benefício que oferece auxílio em dinheiro por determinado período. Quem é dispensado do serviço sem justa causa tem direito a essa assistência financeira temporária, mas isso só enquanto estiver sem trabalhar. Receber o seguro desemprego indevidamente configura crime de estelionato. Um caso que trata deste assunto chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O homem é acusado de receber as parcelas do seguro quando ainda tinha um vínculo empregatício com uma empresa de assessoria e cobrança. Mesmo com um novo emprego, o denunciado retirou quatro vezes o valor de R$ 482,73. A empresa denunciou o funcionário e, em depoimento, ele confessou. Mesmo assim, o homem recorreu ao TRF da Primeira Região, alegou que as provas são insuficientes para a condenação e solicitou a aplicação do princípio da insignificância. Os argumentos não convenceram a quarta turma do tribunal. Os desembargadores destacaram que não existem dúvidas quanto ao recebimento indevido do seguro desemprego por parte do réu. A turma ressaltou ainda que o princípio da insignificância não se aplica às fraudes praticadas contra esse programa. Segundo o diretor de emprego e salário do Ministério do Trabalho, em 2013 foram bloqueados quase R$ 2 bilhões do benefício por diversos motivos. E um deles é por suspeita de fraude. O trabalhador recebe o seguro desemprego indevidamente, sem vínculo empregatício. A primeira coisa, ele não está contando o tempo de emprego para que ele futuramente possa se aposentar. Ele deixa de receber FGTS, depósitos de FGTS e outros benefícios. Então ele não tem lucro nenhum e ele pode estar gastando um direito que vai fazer falta para ele daqui para frente, porque o trabalhador só pode receber o seguro uma vez a cada 16 meses. O diretor explica ainda que são feitos mais de 100 cruzamentos de dados para tentar impedir o recebimento indevido. Mas ainda assim, há pessoas que conseguem. Mentem dizendo que não recebem o seguro desemprego. E as empresas também se omitem. Para evitar esse problema, o Ministério do Trabalho publicou uma portaria. Que o empregador, ao admitir um novo funcionário, verifique no site do Ministério do Trabalho, entendeu, se aquele trabalhador está recebendo seguro desemprego. Se tiver, ele pode admitir, mas comunicar imediatamente ao Ministério, o CAGED antecipado, para que seja bloqueado o seguro desemprego dele daquele momento para frente. Porque o empregador tem que ter consciência que ele pode receber, além da multa de ter um trabalhador sem registro, com essa nova portaria agora, isso se agrava muito. Porque aí ele teria plena consciência de que o trabalhador está em gozo do seguro desemprego. Aí as consequências são piores. Qualquer empresa pode pesquisar no portal. imediatamente, será possível saber se a pessoa está ou não recebendo o benefício. Em 2013, foram pagos quase 32 bilhões de reais de seguro desemprego. No próximo bloco, vamos até Ilhéus, a terra de Jorge Amado, que inspirou personagens marcantes como Gabriela Cravo e Canela. Até já! Música Música Jorge Amado nasceu em Itabuna, mas cresceu em Ilhéus. Foi lá que ele encontrou inspiração para tantos livros com personagens tão marcantes como Gabriela Cravo e Canela, que fazem parte do imaginário popular. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta época de ouro, quando, segundo a lenda, os coronéis acendiam charutos com notas de dólares. Música São Jorge do Ilhéus, uma cidade com uma natureza exuberante banhada pelo mar. Música No início do século XIX, quando a produção de cacau começou a produzir riqueza, Ilhéus alcançou seu apogeu. Em 1917, quando a exportação de cacau atingiu o preço mais alto, a cidade parecia um Eldorado. Uma fase tão rica que levou o escritor Jorge Amado a escrever alguns romances que divulgaram Ilhéus no mundo todo. Música A antiga casa do escritor, um palacete no estilo neoclássico, foi construída em 1928 e transformada em 1988 na Casa de Cultura Jorge Amado. Música Ela representava a época do cacau, o apogeu, uma época de ouro. E o pai de Jorge Amado, tirando a sorte grande na loteria, teve essa felicidade de construir esse palacete, a família chama, de palacete da família Amado. E isso representa, assim, para Ilhéus, um ponto rico da história, né? Onde atrai turistas do mundo inteiro. Música Foi nesta casa que Jorge Amado escreveu o primeiro livro. Música País do Carnaval, né? Então, ele diz um texto que é gravado, muito interessante, e foi, inclusive, gravado aqui nessa casa. Ele diz que foi aqui que tudo começou a partir desse, digamos, pulsar dessas paredes, toda a trajetória, né? Do cacau, a vida da família dele, né? Tudo isso serviram de base, né? Para ele se inspirar daqui para o mundo, né? Então, eu acho que, assim, esse espaço é muito importante, tanto para a história dele, como para toda a vida de todo ilhense. Luxuosa a casa do coronel João Amado de Farias, pai do escritor, reproduz a época em que Ilhéus era considerada a capital mundial do cacau. E é aqui desse ponto que Jorge Amado avistava o bar Vesúvio, que foi cenário de uma das suas personagens mais populares, Gabriela Cravo e Canela. Existiu, nascibe, né? Também. Então, daqui ele tinha essa visão, e ele brincava muito nessa praça em frente ao Vesúvio, né? Era o habitat natural, corria para o Cine Teatro de Ilhéus, nas matinês de domingo. Então, tudo isso serviu de elemento para, digamos assim, a inspiração maior, mais pautada numa realidade que Gabriela estava logo ali, ao alcance dos olhos, ele não poderia deixar, como artista, de captar a aura, né? Da sua obra e traduzir em literatura. Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela. Aqui, história e ficção se misturam. O bar Vesúvio ainda existe. A impressão é que, a qualquer momento, Gabriela poderá reaparecer entre as mesas, sob o olhar atento do turco Nassib, dois dos personagens mais populares de Jorge Amado. É que hoje demorou um pouquinho mais, seu Nassib. De tiro, sim. De certeza, que era seu Emílio Maron e Dona Lourdes. Ele, um turco, chegou aqui no meado de 1920, 1925, 1920. E comprou o Vesúvio, da mão dos italianos, e ele queria tocar o bar e o restaurante, mas não tinha cozinheira. Foi à beira do cais, chegou lá e encontrou uma morena, dos olhos verdes, bem suja, bem largada, menina, negócio de 15, 14 anos. Ele convidou para ele, queria ajudar ele, queria ensinar ela a fazer as comidas árabes, porque ele queria vender, que é o carro-chefe de lá, é o Kibe. E botou ela lá dentro, ela muito nova, namoradeirazinha, namorando com todo mundo, inclusive com ele, criou essa fama e terminou ele se apaixonando e casando e ela virou uma senhora muito direita, de muito respeito. Outro ponto muito frequentado pelos turistas é o Centro Cultural Bataclan. É um mergulho no passado. A impressão é que se pode ouvir o farfalhar das saias, o tilintar das taças e os risos de uma época que se perdeu. O quarto de Maria Machadão, a dona do bordel, foi totalmente restaurado. Aqui nós temos a cama, o gramofone e a penteadeira com algumas joias e os perfumes franceses da cafetina mais famosa de Ilhéus. Era uma cafetina que comandava a casa, né, e os coronéis chegavam ao Vesúvio na igreja de São Sebastião, botavam as esposas para assistir a missa, pediam ao padre para aumentar em vez de uma hora, duas horas de missa e eles saíam pela famosa passagem secreta que era do Vesúvio para o Bataclan, que nunca existiu. Sim, era um beco, uma viela que eles passavam e vinham para o Bataclan jogar, beber e brincar, se distrair. A chegada da praga chamada Vassoura de Bruxa varreu para sempre a época dos coronéis. A gente vivia, né, do cacau, que era nosso fruto de ouro e de repente a região teve que procurar uma outra atividade financeira que desse realmente para a população poder sobreviver. E essa opção foi o turismo de imediato pelo fato da beleza natural que Ilhéus possui, né, então o pessoal, os cacauicultores que tinham grandes casarões começaram a fazer pousadas nessas casas. E assim começou o turismo na cidade de Ilhéus. Assim Ilhéus abriu suas portas para o turismo com uma boa infraestrutura hoteleira, prédios históricos e culturais e belas praias. Estão procurando ler um pouco mais e conhecer a história de nossa cidade que foi bem divulgada para o nosso Jorge Amado que botou a nossa cidade bem lá no pico do morro mesmo no mundo inteiro e fez com que a nossa cidade ficasse conhecida bastante. É o brasileiro, é o paulista, é o mineiro, é o goiás, é o goiano, é o distrito federal de Brasília, enfim, do Rio Grande do Sul o navio para aqui com todos eles, desce, faz uma média de visitação de 500 a 600 pessoas por navio. Tem vários casarões, temos a Casa Jorge Amado que viveu, o grande escritor, temos o Teatro Municipal, o Palácio Paranaguá, a gente tem casarões belíssimos. O Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor arroba trf1 ponto jus ponto br. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Expedirem Transcrição e Legendas Pedro Negri